E aí, toma, beleza? Continua aqui do Me Escondanada, eu e o meu Fé Fé. Fresquinho, fresquinho, fresquinho. Calma aí. Pronto, já resolvi. Bom, vou agora aqui falar uma coisa pra vocês. Casei, tô namorando. E agora? Vou ficar preso. Eu tenho que largar as minhas amizades. Eu não posso ir mais pro baile funk, pra balada. Eu não posso ir mais pra aquele barzinho, pra aquele boteco. Eu não posso mais viajar. Desordenadamente. Eu não posso mais lá, lá, lá. O que é que eu vou fazer da minha vida agora? Primeiro de tudo. Se ame, se valorize, seja feliz. Dose o seu amor. Porque as pessoas passam 300 anos com o outro. Trocente os anos com a outra. E depois descobre que talvez não tinha nem amor do outro lado, né? Só mesmo a necessidade de dividir as contas, como a gente vê por aí. Mas vai aqui um conselho. De alguém que observa as coisas de longe, né? Porque a gente tem que aprender com as desgraças dos outros, né? Então, vai aí. Quando a gente se ama, quando a gente se cuida, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso bem-estar, dos nossos projetos, a gente consegue ficar em qualquer lugar e conviver com qualquer tipo de pessoa. Ou até a pior pessoa que existe na face da Terra. Por quê? Porque você está bem seguro de quem você é. Está bem segura. Tá? O que eu posso falar para vocês? Começou a namorar? É o namoro. É a fase de conhecimento. Onde vocês vão se conhecer, onde vocês têm que se entenderem. Saber quem são, como são, como agem, como pensam. Quem são vocês? Aonde vocês querem chegar? Feito isso, aí vocês vão decidir como que vai ser esse relacionamento de vocês. Hoje nós sabemos que existem vários tipos de relacionamento. Então, para que vocês não se frustrem esperando do outro, saiba o que realmente o outro quer. E tem que ser verdadeiros, né? Como que vai ser esse relacionamento aberto, fechado, resumido, combinado, né? A gente sabe que existem vários tipos de pessoas. E aí, com o passar do relacionamento, aí vai querer impor alguma coisa, sugerir. Ou, ai, fulano, um amigo meu disse que saliu com outro amigo. E fizeram uma atriz, né? Com a própria esposa dele, a esposa, boa namorada. Com um amigo, ou com um amigo dela. Entendeu? Com duas mulheres, que é o fetiche do homem, que assim dizem. Né? Sair com duas mulheres, até com a própria namorada e com outra mulher, com a amiga dela. E as mulheres se sujeitam a isso. Para ficar com a pessoa, com o cara. O cara se sujeita a certos detalhes para ficar com a mulher. Não é assim. Não, 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 não. A não ser, é como eu estou falando. Vocês têm que combinar o que vocês querem, como que vocês querem. Esquece esse negócio. Com o passar do tempo, eu falo. Com o passar do tempo, eu sujeiro isso aí. Lá, lá, lá. Não, não, não. Tem que ser assim. Porque se alguém se junta a mim e depois que vai falar esses negócios, eu já termino logo na mesma hora. Não adianta eu falar, botar na cabeça que não, que não sei o que. Vamos ficar nos dois juntos, que não adianta. Porque vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Tá? Então, sejam verdadeiros. Falem o que vocês querem logo no começo. Não espera passar dois meses, cinco meses, sete, para vocês sugerirem uma orgia, uma sauna, não sei o que, banheiro, shopping de motel, de não sei de que, fundo de quintal, mato, praia, deserta, né? Pra fazerem as suas orgias, não sei o que, sugerirem certas coisas. Porque tem mulher que não gosta disso. Tem homem que não gosta disso. Entendeu? Então, é quando a gente é sincero logo no começo, tudo fica tranquilo. Porque se a pessoa não quer, então vamos ficar na amizade mesmo. É legal. Você vai viver sua vida, não vamos frustrar, a gente não vai se odiar. Não vai ter nenhum tipo de acidente, de desgosto futuramente, de frustração futuramente. Primeiro passo aí, tudo é isso. Pra namorar, tá ficando, é ficante, é o ocasional. Decido, é, o relacionamento tá aberto, fica lá, a gente mora junto ou mora separado, mas você pode ficar com quem você quiser, lá ela fica com quem quiser, mas vocês também tem aquele compromisso ali, é assim, entendeu? Ah, a gente pode só fazer orgia com os nossos amigos mesmo, com quem a gente conhece, entendeu? Combinem, combinem, tá? Combinem. O combinado não sai caro. Aí vocês vão poder ficar eternamente, desencarnarem, sendo namorados, amantes, e sendo o quê? Entendeu? Porque quem tem absolutamente algo, é o Alberto, tem amantes, não é isso? Então é isso, gente, hoje, um dia tem tudo pra dar certo, tem tudo pra dar certo, mas o que complica são as pessoas. A vida não é difícil, a vida é simples, a vida é rosa. Entendeu? As pessoas que complicam tudo, não é tão simples, chega assim, você quer viver comigo eternamente, na saúde, na pobreza, na doença, na desgraça que for, sim, na alegria que for, sim, aleijado ou não, sim. Relacionamento aberto. Vocês vão viver até desencarnarem, só vão se separar quando se encarnarem. Então vem pra ser feliz. Não é mais simples assim, do que fingir um relacionamento fiel, depois descobre a traição, depois não sei o quê. Gente, é tão simples, a vida é simples. Aí é pecado, não sei o quê, pecado é viver nessa vida. Entendeu? Ou você tá dentro de um sistema, ou você tá fora. Lá e cá não dá, dentro e fora não dá, igual couro de piro. Couro de piro que estica e vai e vem, vai e vem. Não pode ficar igual couro de piro. Não pode. Não pode. Vocês têm que se decidirem. Tá bom? Mas não tá passando dinheiro. Eita! Mas é isso. Eu estou sendo franco no objetivo. Uma colega, se ela assistir esse vídeo, ela vai saber. Na igreja, quando ela assiste algumas coisas, vê algumas coisas. Vinha me falar, muita desgraça de relacionamento. Prazer bem, eu me entendi uma vizinha. Uma ex-amiga, ex-amiga. Porque eu não vou ficar sapateando com pessoas que estão me apurralando, que querem ver mal, que querem me dar conselhos pra eu me lascar. Deu pra mim, vou... Chorava e pediu, ai... Tá fazendo isso com você? Larga! Hã? Rapidinho parava de chorar. Larga! Você tá te fazendo mal? Larga! Simples. Aí a outra vinha e reclamava... A namorada, né? Vinha e reclamava, não sei o que, se tá ruim. Tá tchau. Tá tchau. Tá tchau. Simples assim. Não deixa falar mais. Sofre no começo. Depois, passando até não sentir mais nada. Passando até não sentir mais nada. Não ter se ditado. No começo é uma dor. Depois lá, lá, lá. Depois você tá nem uma pedra de novo. Simples assim. Simples assim. Eu... Sou bom. Brinco. Me divirto, divirto. As pessoas... Alegro a vida das pessoas. Levo paz. Levo a ché. Pras pessoas. Diz que não pode mostrar. Acho que não pode mostrar, não, né? Mas não... Me aponha lá, não. Não me aponha lá pelas costas. Porque... Nunca mais eu vou ser uma pessoa com você. Se eu tiver que conviver com você... Eu vou conviver normalmente feliz. Não fingindo uma felicidade feliz. Porque eu não preciso de você pra ser feliz. Eu preciso só de mim. Da minha companhia pra ser feliz. Verdadeiramente. A gente que fala isso... Eu conhecia uma pessoa que falava isso. Só precisava dela pra ser feliz. Mentira, pô. Tira. Tira. Agora, eu sei. Quem me conhece sabe. Quem convive comigo. Quem mora comigo sabe. Ou quem já morou comigo sabe. Eu gosto de ficar aqui só. Nos meus campos. Nos meus papéis. Com as minhas músicas. Com os meus pensamentos. Eu gosto de ficar só. Bebendo a biritinha. Bebendo não sei o que. Comendo um negocinho. Tomando meu cafezinho. Assistindo um bom filme. Planejando. Projetando. Eu gosto de ficar só. Tem horas que eu gosto de ficar ali um pouquinho. Mas depois. Acabou. Deu um tempo. Acabou. Acabou. Quero me isolar. Quero ficar quieto. No meu canto. Pensando na minha vida. Pensando nas minhas coisas. Nos meus projetos. Aí eu tenho que fazer isso. Tenho que fazer aquele outro. Poxa. Me ajuda a fazer isso aqui. Não sei o que. Lá lá lá. Vou te pagar. Faz nada de graça. Quando a gente é assim. A gente não. É difícil cair em armadilhas. É difícil cair em armadilhas. Sabe? A gente tem que fazer as unhas. A gente tem que fazer os nossos cabelos. A gente tem que estar bem. Passa o seu batom. Bicha a melhor roupa que você tiver. Todos os dias. Não é só uma ocasião. Dentro de casa. Fica magra. Fica charosa. Fica limpa. Organiza a sua casa. Organiza a sua vida. Dizem que quem tem a casa organizada. A vida está organizada. Quando a casa da pessoa é desordenada. A vida da pessoa é assim também. Tudo fora do lugar. Tudo de qualquer jeito. Tudo maquiado. Então. Como você vai namorar. Decidem. Noivado. Já é um negócio mais sério. Ou. Para quem não quer noivar. Com o passar do tempo. Sete meses. Um ano. Já tem que estar tudo. Resumindo a gente. Tudo encaixado. Não pode estar assim. Não pode estar assim. Pode estar assim. Não. Tem que estar encaixado. Tudo encaixado. No seu devido lugar. Organizado. Sistemado. Sistematizado. Lá lá lá. Não sei se eu falei o nome certo. Mas se eu não falei. Vocês entenderam. É isso. Vocês vão parar. Eu. Não vou parar de fazer as coisas. Assim. Porque eu não sou de sair. Eu saio em eventos. Sabe. Em uma eventualidade. Assim. Eu saí. Queria ficar de um lugar. E tudo assim. Sabe. É bem. Rávio. Eu gosto de ter tudo na minha casa. Quem me conhece. Veio comendo. Bebendo. Tudo na minha casa. Não faço essas coisas na rua. Não fico em bar. Em rua. É certo. Nos meus trabalhos. Né. Aí sim. Tá no bar. Porque eu tô trabalhando. Vire mais que eu trabalho em bar. Trabalho em restaurante. Que tem bebidas. Também. Entendeu. Tem a parte. Dois rinco. Dois negócios. Sempre eu tô envolvido aí. No meio das bebidas. Por causa do meu trabalho. Em restaurante. Mas o que é que eu gosto de fazer assim. Eu gosto de viajar. Eu adoro viajar. Vire mais que eu viajo. Eu passo cinco meses em um lugar. Não sei o que é que eu compro um outro. Vou estudando. Vou aprendendo. Vou me divertindo. Vou curtindo. A vida. Vivendo a vida. Celebrando a vida. Conhecendo pessoas. Fazendo meu network. Para os meus futuros projetos. Assim como eu fiz lá em Minas Gerais. Meu network. Aprendi. Fiz acontecer. Tô aqui. Mas o que é que tudo isso tem a ver com casar. Com o negócio de namoro. Você tem que se conhecer. Você tem que saber quem você é. O que você quer na sua vida. Foi o que eu já falei no começo do vídeo. Entendeu? Então é isso, turma. Não preciso me estender muito aqui não. Porque vocês já pegaram, né? Aqui. Então, as pessoas têm que se conhecer. E saber o que elas são. Quem elas são. O que elas gostam de fazer. Para nenhum atrapalhar o outro. Eu não posso invadir a sua vida. Nem você invadir a minha. Eu não posso te sufocar com muito amor. Com muito carinho. Com muita tensão. Você não está ali. Não. Você não trabalha. Você não tem roupa para lavar. Prato para lavar. Você não tem que trabalhar. Para poder se organizar. E sustentar a moça. Ajudar. O homem tem que ter mais condições. Para poder melhor. Dar. Para. Sua parceira. Ou o seu parceiro. Nos casos dos homossexuais. Os gays. E vice-versa. Entendeu? Eu gosto de. Ter. Condição. Eu gosto de estar ali. Protegendo. Me ajudando. Eu gosto de. De estar ali. Fazendo. Sabe? De estar ali. Não vou dizer que superior. Mas. Respirar. Eu gosto de estar. Organizado. Financeiramente. Em todos os aspectos. Também. Entendeu? Fazer. Fazer. O papel ali. Sabe? Do homem. O papel. Do poder. Vamos dizer assim. O papel do poder. De qualquer coisa. Eu estar ali. Puf. Resolver. Qualquer coisa. Puf. Eu resolver. Vamos sair. Sai. Vamos esperar mais um tempo. Porque. Eu vou receber. Não. Vamos ali agora. Puf. Entendeu? Ah. Eu quero te levar para passear. Vamos passear. Ah. Não. Pense. Hoje a gente não divide não. O que vai pagar sou eu. Acabou. É assim. Meu porf. Ele está assim. Vamos dividir. Ah. O que você quer dividir? Está. Vai ficar tranquilo? Porque eu. Ele por mim não precisa. Ah. Tudo bem. Vai. Que eu vou estar ali. Fazendo os investimentos. Os negócios. Aí. Puf. Vamos. Sair. Curtindo o negócio. Vamos dividir. Vamos. Já sair de casa. Sabendo. Quanto que vai gastar. Quem vai dividir. Que você vai gastar no cartão. Você vai gastar no dinheiro. Chega lá. Já dá tudo. Já faz uma conta do outro. Já dá um jeito. Já. Já dá. Já vem em casa. Já troca. Já o dinheiro. E o outro já paga tudo no cartão. Ou já ajuda o dinheiro. Já dá para uma pessoa só. Ser responsável para pagar. Ali no final. Combina tudo. E fica chique assim. Chega na hora. Fica trocando dinheiro. Já vai gastar cartão. Não sei o que. Não sei o que. Aí fica contando dinheiro. Não. Já sai logo tudo organizado. Observa se não vai ser tão bom. Observa. Melhor do que se não gosta de amante. Se amante. O que eu quero. Gente. Vai acabar. Com tanto divórcio. Com tanta traição de Facebook. De internet. De rede social. Observa se não vai acabar com as traições. Observa. Se fazendo essa tática. Não vai acabar com as traições. Entendeu? Então se eu te conheci. Bebendo. Se drogando. É assim que você vai ser. Se eu entendi esse relacionamento. Eu sei que você é assim. Pode ser que você mude. Pode ser que a gente vai convivendo. Se entendendo. Ah. Eu tenho vício. Eu não tenho. Lá lá lá. Entendeu? Ah. Isso eu poderia diminuir um pouco. Tá exagerado demais. Isso eu sei. De amizade. De pessoas que querem ver o outro bem. É que tem que se entenderem. Entendeu? Tem que se entender. Eu não tô dizendo pra você parar. Eu não quero que você pare. Eu não tô achando ruim. Eu não quero te proibir de nada. Eu não mando de você. Entendeu? Mas eu quero o seu bem. Tá exagerado. Tá exagerado. A gente pode chamar uma pessoa. Seus amigos aqui. Pra poder ver. Se eles fumam assim que nem você toda hora. Exageradamente. Se eles bebem assim toda hora. Todos os dias. Muita. Muita. Trabalha alcoolizado. Dorme alcoolizado. Acorda alcoolizado. Viva alcoolizado. Ou vive drogado. Posso chamar seus amigos? Vamos conversar? Vamos se querer assim. Será que você vai ter vida? Sucesso assim? Será que você vai conseguir guardar um dinheiro assim? Questão de conversar. Tudo na conversa mundial. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E. Por favor. Escreva no canal. Curta, comente. Compartilhe esse vídeo. Para as pessoas que estão sofrendo. Corretamente sofrendo por amor. Quem sofre por amor? Porque não se ama. Não se valoriza. Se não se ama, não se valoriza mesmo, né? Então aí. Meu amor. Você quer. Não. Você tem que se amar. O amor está dentro de você. Você tem que se amar. As pessoas vão entrar na nossa vida e vão sair na nossa vida. E tudo tem seu prazo de validade. Esse copo tem o prazo de validade porque ele pode cair. Alguém pode derrubar. E ele vai quebrar. Você vai restaurar ele? Pode ser que você colhe ele. Como com isso. Tem gente que tem um liquidificador emendado. Não sei o que emendado. Tudo emendado. Gente, joga isso fora. E compra um novo. Joga fora. Despacha. Despacha. Fundo do mar. Onde vocês querem despachar. Tem um ditado que vocês gostam de falar, né? Despacha. Para que vocês vão querer reutilizar gente que não presta na vida de vocês? Para que vocês vão reutilizar trabalhos que não foram bons para vocês? Saiu, voltou, aquela confusão, lá, lá, lá. Eu fiquei, eu estou em uma empresa hoje em dia, uma empresa maravilhosa, que desde 2016 eu comecei com o Extra, dois anos atrás, em 2020, preste atenção, em 2020, estamos em 2024, em 2023, eu trabalhei fixo em sete meses, aí fui para Minas Gerais e voltei agora, em 2024. Para o Rio de novo. E agora eu estou fixo de novo nela. Então, duas vezes, né? Desde 2016 até 2023, trabalhei como Extra, em 2023, assinei minha carteira, fui para Minas, voltei, assinei a carteira de novo na mesma empresa. Porque era uma empresa boa, eu não saí com rabo de ninguém e as pessoas não tiveram rabo de mim. Eu entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente, entrei pela porta da frente com mais pomposidade, com mais pompas, sabe? E organizando um outro pensamento, outro ideia, porque foi para mim, nas minas gerais, me ensinou muita coisa. Muita coisa. Eu sempre venho aprendendo com pessoas que olham o meu potencial de longe, a minha postura, e me dão uns toques. Isso é muito bom. Já pensou se eu não escutar o toque? Como é que eu vou crescer ali? Eu quero crescer, quero ser um líder grandioso, ter um status, sabe? Em todos os lugares, porque eu sempre fui assim. Em todos os lugares que eu passei, eu sempre tenho status, eu sempre tenho ali um diferencial. Eu sou o diferencial, sabe? E ouvir, nossa, que maravilha, mudou o meu dia, o toque, sabe? O feedback, como queiram chamar, a orientação. E isso é bom para o meu crescimento, porque amanhã eu já vou saber falar com as pessoas. Tudo bem, baiano não conversa, grita, né? Baiano, conversa de baiano, você chega de longe, você acha que está brigando. A gente acha que estava brigando, já vi, já aconteceu. A gente acha que eles estavam brigando. A gente está conversando mesmo? Estou conversando. Mas é assim, entendeu? Então a gente tem esse imperatismo, sabe? Nós somos imperativos, imperativos. E eu aprendi muito a falar baixo, eu aprendi muito. E eu fui muito na postura, na forma de falar, na leitura, as palavras, sabe, português. E é isso. Então quando a gente procura a mudar, porque assim, às vezes a mudança não está no outro não, a mudança está em nós. A gente já era para o Pará com 16 minutos, a mudança está em nós, não nos outros. A gente, como é que fala? Mas para a conta de olhar para o outro, tem que olhar primeiro para o seu rabo. Cada um bota a fala que quiser, entendeu? É isso. Antes de falar do outro, tire a trave do seu olho. Pronto. É assim. A vida que segue. Lembre-se de se inscrever no canal agora. Se inscrevou, se para aqui. Conta até 10. 1, se inscreve no canal. 2, se inscreve no canal. 3, deixa um comentário. 4, bota o coraçãozinho. 5, coloca uma estrela agora. 6, coloca um sol. 7, coloca aquele marzinho. 8, coloca uma concha. 9, e coloca um escudo. 10. Escreveu, né? Comentou? Agora é só compartilhar com seus amigos. Com suas redes sociais. Os status. Os stories. Tá bom? Valeu. Até o nosso próximo vídeo. Até o nosso próximo encontro. Você tem um dia maravilhoso. Encantador. Que você aprenda a se amar, se valorizar, se respeitar. Cuidar da sua saúde. Vai tomar seu remédio. Vai fazer seus exames. Ai, não tem como. Vai pagar. Preste um prédio no banco. Baixe o mercado e paga. Tá aqui que eles dão empréstimo torto e direito. Nossa, eu fiz a obra no meu apartamento. Comprei o meu apartamento na planta e quem recebeu o apartamento na planta, como já falei pra vocês, às vezes tem cômodos sem piso, sem cerâmica e sem janela. Aí tem, eu fiz minha obra todinha com o mercado pago, com o cartão de crédito, com o cheque especial que eles me emprestaram lá. Com o dinheiro da empresa também, que eles me emprestaram de coisa na minha empresa. Todo mês eu uso. E é isso. O mercado pagou. Valeu. Tamo junto. Não ganho nada pra falar do mercado pago, não. É porque eu gosto. Porque eu sei que mudou a minha vida e vai mudar a sua também. Então vai comprar um perfume bom. Com os créditos, com os limites de crédito. Deixe suas contas em dia com os limites de crédito que eles vão te dar. Com o cartão de crédito impressionante. Ai, adoro cartão de crédito. Adoro. Desempréstimo do mercado pago. Valeu, turma. Tamo junto. Sempre que puder. Contem comigo. Com os meus vídeos. Entra, faz aquela maratona aqui. Os meus vídeos, tá? Playlist aqui. Vamos sucesso em 12 meses pra vocês alavancarem a sua vida. Fundo de emergência. Porque é fundo de emergência. Se não alavancar a crédito financeira de vocês. Valeu. Compartilha. Por favor.